Do futebol espanhol foi onde Ronaldinho chegou no auge de seu futebol com a camisa do Barcelona. Por lá, ele conseguiu conquistar dois prêmios de melhor do mundo e uma bola de ouro. E hoje vamos lembrar uns momentos em que Ronaldinho chocou a Espanha. Este sim é o melhor do mundo. Este sim é o Ronaldinho, Raucho. Passe largo, esforado a banda, pegado a la gente de Carlos Raucho. Oh, madre mía, la gaspó de... Impressionante o passe para Alarzo. Pinto, o que acaba de hacer Ronaldinho, perdónenme, que marcarlo. É absolutamente de malabarista, Michael. Não, 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 não. . 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 Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same, I'm the master of my sea Oh, the master of my sea Oh, I was broken from a young age, taking my soul into the mountains Right on my bones, or the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling the same in my life I'm the pain to kill my sins, coming the pain, speaking my lesson I'm the brain, I see as you before you die Eu não sei se é o que é o que eu acho Eu não sei se é o que eu acho Eu não sei se é o que eu acho Eu não sei se é o que eu acho